A praça foi tomada por autoridades, convidados e associados da cooperativa. E Elva, a viúva de Honorato de Sousa Santos, também estava presente e recordou com carinho as qualidades do marido. Foi a coisa que me aconteceu na vida, quando mais maravilhosa que houve na minha vida. Um bom chefe de família, um bom marido, uma pessoa que só trabalhava para os outros, ajudava os pobres, atendia todas as pessoas. Nunca dizia nada, levantava de noite a qualquer hora, duas, três vezes. Isso é só a parte médica. E na parte política, eu acompanhava ele, mas não sei exatamente, mas pelo que eu vi hoje... O Lions Clube Cachoeira do Sul foi parceiro na homenagem pelo centenário de nascimento de José Honorato, que foi um dos fundadores da Celetro e trouxe a sede central de Restinga Seca para Cachoeira do Sul, em 1970. Na pedra fundamental da praça, foi anexada uma placa comemorativa e com foto. O doutor Honorato de Sousa Santos foi um homem que, do seu tempo, ele enxergou além desse seu tempo. Então, nada mais significativo que um clube de serviço como o Lions Cachoeira do Sul, juntamente com a cooperativa, que foi um dos marcos, que é a Celetro, e com o sistema de comunicação, nós levarmos adiante essas homenagens que é do nascimento, centenário de nascimento dele. Quando pouco se falava em eletrificação rural, quando pouco se falava de abastecimento para a população, especialmente da periferia da cidade, o doutor Honorato já fazia esse papel e deslegou tanto a Celetro como a própria rede de abastecimento de água em Cachoeira do Sul. Muitos se perguntaram sobre o Lampião Antigo, sobre a mesa ao lado da pedra. O presidente da Celetro, José Benemídio de Almeida, contou que o Lampião foi entregue à cooperativa por uma moradora do meio rural logo que teve acesso à energia elétrica e simboliza o início da trajetória de 46 anos da Celetro. O presidente, que há 12 anos lidera a entidade, destacou também que o cooperativismo de eletrificação rural vivencia um momento difícil. Os impostos hoje que incidem sobre o que a cooperativa faz não têm impostos. Nós não pagamos impostos. Impostos federais, impostos estaduais. Então, se tornando permissionária de serviço público, tudo aquilo que nós fizermos vai incidir em imposto. O que vai encarecer a nossa distribuição e vai dificultar que nós possamos fazer aquilo que o nosso associado nos contrata. Nós temos que contratar empresas de fora. Se cai um poste, nós vamos ter que buscar uma empresa para trocar o poste, para podermos justificar o custo da nossa operacionalidade na distribuição, para que nós possamos montar a nossa tarifa. Assinarmos isso é suicídio. E a cooperativa Celetro tomou a decisão de não assinar. Exatamente para preservar o nosso sistema de atendimento, a nossa rapidez de atender o nosso associado, que é no meio rural. E somos contra a metodologia que eles aplicam. Então, eu vejo com muita preocupação o cooperativismo de energia hoje no Brasil. Obrigado. Obrigado.